Amigos, tenho um baita de um problema. Estou apaixonado pela namorada do meu melhor amigo. Que que vocês acham que eu tenho que fazer agora? Mal caráter, né? Cusão. Cusão. Cusão, mal caráter. Judas... Nossa, tudo de ruim, velho. Tudo de ruim pra você. Mark Zuckerberg. Que mais é traíra aí? Vamos lá, traíra. O cara lá da minazinha do motel, ele foi traíra. O que é? O gordinho. O gordinho, traíra. O gordinho da Fabiola. Deixa aqui sua sugestão de apelido pra traíra aí. Sabe por que que isso acontece? Porque o cara às vezes costuma conviver tanto com um casal Que ele acaba criando uma projeção na mina do cara. Então ele convive tanto, ele gosta tanto daquele amigo dele. Ele começa a conhecer aquela mina por causa do amigo dele. Ele acaba falando, pô, essa mulher tão fantástica, tão legal, tão bacana Que eu me apaixonei por ela. É uma confusão comum de acontecer. Já vi várias vezes acontecendo. E eu só tenho uma coisa pra te falar, meu amigo. Tanta mulher no mundo e você quer pegar a namorada do seu amigo, porra. É de boa. Enquanto estiver na sua cabeça, é um vacilo. Mas só você tá sabendo daquilo. A partir do momento que você quiser expor isso, para, pensa. É melhor não fazer, cara. E se tiver muito confuso, ver, putz, tô muito envolvido. Se afasta, cara. Começa a cortar rolê com o casal. Começa só a ver seu amigo. Evita ficar criando nóia. Tem muita mina. Vai pro Tinder. Vai pro Facebook. Se eu olhar no Facebook, te apresento umas minas. Sei lá, velho. Mas não... Não cria um problema. Porque isso daí é um problema. Porque não é só você e a mina. É você, a mina e seu amigo. E aí tem os seus amigos ao redor. Os amigos da mina. Porque, ah, vai que você pega a mina do seu amigo e vocês começam a namorar. Cara, você vai criar um problema. Ninguém vai te considerar mais tanto quanto, né? É, porque você não fica puto com você, com a mina. Aí tem família envolvida. É muita coisa. É um problema que você não quer ter. É muito problema, cara. É muito, muito, muito problema. Você precisa ver também, se realmente, tipo... Essa sua paixão, ela não tá sendo alimentada pela mina. Que é um problema. Porque a mina, às vezes, dá condição. Ah, ela fica tipo, meu... Fota a bola aí pro cara. Só pra ver se o cara, tipo, é realmente amigo, sabe? É, ou a mina quer querendo, tipo... Ah, me acho gostosa. Fica mandando foto pra me insinuar. Tem mina que gosta de ficar fazendo esse joguinho com o cara. Fica mandando nude ali. Foto de... Ah, o que você achou da minha máquina de biquíni? É, não. É muito errado isso. Receba alguns. Quando você perceber que a mina de um amigo seu tá te dando ousadia demais. Vê até onde a ousadia vai. Até onde, tipo, é maldade. Não, se você for amigo mesmo do cara, joga uma real pro cara. Cara, print. Meu, pá. Ó, olha o que sua mina tá me mandando, velho. Tá errado isso daqui. E mostra e deixa o cara se virar, velho. E lança pra mina. Fala, ó. Mina, eu sou assim. Não curto essa vibe, não. Você é namorada do meu amigo. Respeita. Não gosto de vagabunda. Mandei um print e se vira vocês dois. O cara vai ficar nervoso. Vai querer, tipo, tirar essas fãs com você. Vai se afastar por um tempo. Mas se o cara for amigo mesmo seu, ele vai entender que aquilo foi o melhor pra ele mesmo. Aham. E aí, vamos lá. Pro último caso. Você já é traíra. Já é mau caráter. Você já tá sendo cuzão. Você vai levar a cruz mesmo e tal? Não tá nem aí. Não dá. É seu coração ali. Puta, não. Preciso. É o amor da minha vida. É a mulher. É essa mulher. É isso que vai. Então, mano, se você vai fazer a merda. Vamos fazer a merda do jeito menos... Abre o dedo. Pira para os dedos e pira lá. Vamos fazer do jeito menos mau caráter possível. Lança real pro cara. Fala, ó, cara. É o seguinte. Tem a sua mina. A gente troca uma ideia. Eu gosto dela. Acho que eu tô me envolvendo. Surgiu um sentimento. Não pude controlar. E aí, vê o que acontece. Talvez você apanhe. Talvez vocês deixem de ser amigos. Olha, eu vou ser sincero. Dificilmente a amizade vai ser a mesma. De porra. Dificilmente. Jamais. Não. Isso acaba com a amizade. Isso acaba com a amizade. E aí, você se vira. Mas, assim. Se é pra você ser mau caráter, tenta ser mau caráter. Menos mau caráter possível. Você não precisa tirar 10. Tira 5 na nota do mau caráter, tá ligado? Mal caráter ali com um pouco de ética. É, né? Não dá um tiro pelas costas. Dá um tiro pela frente, pelo menos. Acho que é... É isso, né? Tá, auch lá. A opção.